Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. PQP. Irmão, eu vou te falar uma coisa. Que campeonato brasileiro louco. Que campeonato brasileiro louco. Aonde você acertar palpites, parceiro, foi quase que impossível. A torcida do Bahia está dando graças a Deus. Graças a Deus que o Magalhães errou. É, a galera vai me dar uma zoada, mas normal. Agora eu vou te dizer uma coisa, meu amigo torcedor do Bahia. Eu não sou e nunca fui contra o Bahia. Eu nunca torci contra o Bahia. Quem me acompanha aqui há anos sabe disso. Eu tenho um time. E a única camisa que eu tenho, que não é do meu time, é do Bahia. Que eu ganhei de um torcedor do Bahia. As maiores visualizações que eu tenho, é da torcida do Bahia. Mas nem por isso eu vou mentir para a torcida do Bahia. Nem por isso eu vou mentir. Igual um monte de canal que eu vejo que fala do Bahia mente. A situação do Bahia era fácil? O Bahia chegou na última rodada com a situação fácil? Não chegou. Não chegou. O Bahia teve o jogo mais fácil na penúltima rodada. E na última rodada, o jogo mais difícil. Mas esse campeonato foi tão louco, mas tão louco, que aconteceu o que, apesar da torcida do Bahia ter ido para ajudar o time, irmão, estava indo na fé. Porque na certeza estava complicado. Mas a fé remove montanhas. E removeu mesmo. Jogou a montanha chamada Atlético Mineiro para longe, para muito longe. E de lambuja jogou a Série B para mais longe ainda. O Bahia, bora Bahia minha porreta, vence o galo de goleada. Porra, bicho. Juro que eu tenho certeza que ninguém acertou esse resultado. Ninguém. O mais otimista do torcedor do Bahia não acertou o resultado. Eu sei que muita gente agora vai dar muita moral para o Lugano. O Lugano deu uma entrevista e falou que para ele, o Bahia não ia cair por alguns motivos, para coisa e tal. Porque a grande maioria, todo mundo, pegava o papel, fazia os cálculos. Pô, o Bahia me pede para o América Mineiro. Que era o time mais fraco, o último colocado. Aí vai para a última rodada, jogando em casa com o time que fez o melhor retorno. Ainda com o único time que tinha algum tipo de chance de título. Que, na minha opinião, não tinha chance nenhuma. A não ser que goleasse o Bahia e o Palmeiras tomassem a goleada. O que eu não acreditava nem que acontecia de um lado e nem do outro. O tanto que meu palpite era empate. Bahia, Atlético Mineiro era empate. Ninguém ia acertar esse placar. Mas o placar foi justo. O placar foi justo. O placar foi justo. E o Bahia goleia o Atlético Mineiro por 4 a 1. Lógico, a situação do Bahia não dependia só dele. Não bastava só o Bahia vencer. Porque se o Vasco vencesse, como venceu por dois é com o Bragantino, e o Santos tivesse vencido, esse esforço do Bahia não teria valido a pena. Mas o Bahia fez a sua parte e contou com um outro tricolor que ajudou muito o futebol nordestino. Lá em Santos, o Fortaleza, arqui-rival nordestino do Bahia, ganhou do Santos de 2 a 1. Com esse resultado, não tem como negar. O Bahia venceu, goleou, triunfou, mas precisava de uma ajudinha. E quem deu ajuda foi o outro nordestino, o Fortaleza. Parabéns para o Nordeste. Três times na Série A de 2024. E o Bahia triunfou, venceu o Atlético Mineiro de 4 a 1 e permaneceu na Série A para 2024. Consertar muitos erros, muitos erros cometidos, muito dinheiro gasto de maneira errada, muito dinheiro gasto de maneira errada. Mas o principal, Grupo City, Grupo City, não ache que o Bahia é vitrine. Trata o Bahia como time para ser campeão. O Bahia não é vitrine. Se continuar tentando fazer o Bahia de vitrine, vai brigar todo ano contra o rebaixamento. Bahia não é para ser vitrine. Simples assim. Então, vamos lá falar do triunfo do Bahia. Cara, teremos Bavi na Série A, rapaz! Porra, quanto tempo isso não acontece? Nem sei. Mas teremos Bavi na Série A, sensacional. Então, vamos falar sobre esse triunfo do Bahia sobre o Atlético Mineiro, que colaborou e muito para a permanência do Bahia. Porque não adiantava nada o outro tricolor lá ter vencido o Santos se o Bahia não fizesse a parte dele. O Bahia, na minha opinião, fez o mais difícil. Fez o mais difícil. O Bahia tinha um jogo mais difícil. E numa hora dessa, o Bahia mostrou a sua força. E um outro detalhe. O Bahia mostrou a sua força com a sua camisa tradicional. Bahia raiz. Camisa tradicional. Essas são as cores do Bahia. Eu sei que tem muita gente aí que vai falar, mas eu gosto. Tipo, se, tipo, eu não gosto. Eu sou categórico para falar, eu não gosto. Eu gosto do tradicional. Bahia triunfa, permanece na Série A com uniforme tradicional. Raiz. Raiz. Então, peço a você, meu amigo torcedor do Bahia, e meu amigo torcedor do Galo, ficou triste, mas não ia ganhar o título. O título já era do Palmeiras, o Galo sabia, né? Mas, diante de tudo que aconteceu com o Galo no ano, e em relação ao Campeonato Brasileiro, que o Galo passou por maus bocados, terminaram a terceira colocação, porque o Grêmio ficou em segundo, quem ganhou do Fluminense aqui no Maracanã. Ter ficado em terceiro lugar aí para Libertadores, para a fase de grupos direto, já é um grande prêmio para o ano do Atlético Mineiro. Já é um grande ano, já foi um grande prêmio no Brasileirão para o Atlético Mineiro. Então, peço que vocês curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários. Entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, dê o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Pechat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal, exemplo, Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar, beleza? E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dê essa moral para o canal, inscreva-se no canal. Esse vídeo aqui é o segundo vídeo que eu faço, porque o primeiro vídeo foi o resumo da rodada. Não tinha como eu fazer primeiro um vídeo de cada jogo, para depois eu fazer o resumo. Então, eu peguei o resultado de todo mundo e fiz o resumo da rodada. Só que o jogo que eu assisti, estavam passando nove jogos ao mesmo tempo. Dois jogos não valiam absolutamente nada, mas sete jogos valiam. E para mim, o jogo que mais valia era Bahia Atlético Mineiro. Então, esse jogo foi o que eu vi, o que eu assisti todo. E agora, depois eu vou assistir os outros, eu vou falar também sobre os outros jogos. O jogo do Vasco, o jogo do Santos, eu vou falar também. Mas o que eu assisti, às nove e meia, foi Bahia Atlético Mineiro. O jogo do Bahia Atlético Mineiro foi tão importante, que foi o último a acabar no primeiro tempo. Foi o último a acabar no primeiro tempo. Todo mundo teve que esperar Bahia e Atlético Mineiro voltarem para começar o segundo tempo. De tão importante que foi o jogo. E pela tensão, pela atmosfera que tinha o jogo. Muito por parte do Bahia. Então, vamos logo aqui de cara para o jogo. Primeiro. É incontestável o triunfo do Bahia. Não vai ter ninguém que vá falar diferente. O Atlético Mineiro começa errando muito. Acho que na primeira jogada, o Atlético Mineiro erra. O Paulinho erra. Muitos passos errados do Atlético Mineiro. O Bahia entrou num nível de concentração lá em cima. Ah! Tem que falar. Eu sei que muita gente pode entrar aqui e falar, aí, Magalhães, você secou, para coisa e tal, para isso, aquilo, outro. Você torceu contra? Eu nunca torci contra o Bahia. E agora eu vou provar mais uma vez. Eu sou fã do Rogério Senna. A torcida do Bahia sabe disso. Eu sou fã do Rogério Senna. O Rogério Senna é um dos melhores treinadores do país que apareceu. Treinador novo que apareceu. Fez um grande trabalho no Fortaleza. que acabou ajudando o próprio Rogério Senna. Foi campeão pelo Flamengo. É um treinador que, acho eu, que um dia o Rogério Senna vai chegar à seleção brasileira. É um cara que eu gosto muito. O Rogério Senna é um cara que eu gosto muito e torço muito pelo Rogério Senna. Quando o Bahia contratou o Rogério Senna, eu fiquei muito feliz. Todo mundo sabe aqui. E o Rogério Senna, se fosse rebaixado, eu ia ficar muito triste pelo Rogério Senna. E ia ficar muito triste pelo Rogério Senna. Então, eu torci muito também pelo Rogério Senna, que eu gosto muito do Rogério Senna. Então, continuando. Eu estava aqui nesse papel guia. Eu anotei todos os gols que saíram. O primeiro gol que saiu foi do Corinthians. E o segundo gol que saiu na rodada foi do Bahia. Foi o segundo gol que saiu. Primeiro saiu do Corinthians e depois saiu. Quase que na sequência ali. O do Bahia fazendo um a zero. Uma cagalha opança do jogador do Bahia. Que foi o... Que foi do Internacional. Rapaz, me fugiu o nome do... Do jogador, cara. Odeio quando isso acontece. O Edenilson. Dominou a bola. Uma sonolência monstruosa. Uma falta de atenção do cacete. O Bahia pilhado, ligado no 220. O Bahia no nível de concentração super alto. Recuperou a bola. E sai o gol 1x0 do Bahia. O Atlético Mineiro sente. Já não estava bem sente. O Bahia continua pressionando, 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 marcando alto. Poderia ter ampliado. Por pouco não faz 2x0. Faz 2x0. Teve chance de fazer 2x0. Depois dá uma certa recuada. Porque também não tem como ficar com aquela pressão o tempo inteiro. E o Atlético Mineiro numa jogada bem trabalhada. Num espaço, numa bobeira que o sistema defensivo do Bahia deu. O Paulinho vai lá. Que é um dos melhores jogadores do país nesse momento. Vai lá e empata o 1x0. E fica um drama. E fica um drama. Por quê? Depois do gol do Bahia, o Cuiabá fez um gol. O Cuiabá fez o segundo. O Internacional fez um gol contra o Botafogo. O Palmeiras fez o gol contra o Cruzeiro. E o Vasco fez 1x0 em cima do Bragantino. Fez 1x0 em cima do Bragantino. E o Santos estava empatando. Ou seja, naquele momento, quem estava caindo era o Bahia. Com aquele empate do Atlético Mineiro, quem estava caindo o Bahia. Porque o Santos ainda não estava perdendo. Não estava perdendo. E foi continuando o jogo, continuando o jogo. O Atlético Mineiro deu até uma equilibrada no jogo. Mas não era justo o placar. O Atlético Mineiro não estava fazendo por onde o empate. E aí, os deuses do futebol. Até o narrador falou, o jogo vai acabar. Mas poderia sair um golzinho do Tricolor Baiano agora no final. E saiu. Cauli, um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Briga, luta. Ninguém do Galo dá um bico. Porque estava numa sonolência monstruosa. Bola jogada dentro da área. Sai o gol do Luciano Juba. Luciano Juba, que foi contratado do esporte. Já valeu o investimento. Já valeu o investimento. Faz o 2x1 e termina o primeiro tempo 2x1. E mais. O Fortaleza, mais ou menos, aos 40 minutos, abriu o placar em cima do Santos. Abriu o placar em cima do Santos. Bahia vencendo. Santos perdendo. Vaz estava ganhando. Legal. Mas. O Bahia faz o 2x1. No último lance do primeiro tempo. colocando justiça no que foi o primeiro tempo. Vai para o segundo tempo. Aí bate a tensão. O Bahia está vencendo. Até dentro do jogo, você percebe os jogadores querendo saber o que estava acontecendo no outro jogo. Aparece até o... Acho que foi... Deixa eu pegar aqui. Acho que foi o Canu. Se eu não estiver enganado. Falando. Que o Bragantino tinha empatado. Paco e tal. Gol do Bragantino. Alguma coisa assim. Os jogadores estavam jogando. Mas. Prestando atenção no que estava acontecendo na torcida. E não podia tomar um gol. Cara. O nível de tensão. De concentração. Era muito grande. Que o Bahia tinha que ter. Mas a tensão era muito alta. Então ficou um jogo muito truncado. E aí o Bahia foi para uma tática. Para mim aquilo foi tática. De começar a picotar o jogo. Começar a picotar o jogo. O Atlético Mineiro foi para cima. Também o jogo ficou muito tocado. Muito quebrado. Muito brigado. Um jogo quebrado. Era bom para o Bahia. E o Bahia começou a explorar o contra-ataque. O Biel foi muito bem. Na verdade o time do Bahia jogou muito bem. O Atlético Mineiro começou a se descaracterizar um pouco em algumas mudanças. As mudanças que o Bahia fez. Que o Rogério Senna fez. Deram mais certo. No primeiro tempo o Acevedo acabou se machucando. Sentiu. Aí entrou o argentino. Cadê? O Lucas Mugni. Que no segundo tempo acabou saindo também. Então o Bahia faz as mudanças. As mudanças surgem e feitas até jogadores que estavam parados há muito tempo. E num contra-ataque, num contra-ataque rápido, sai o terceiro gol do Bahia com o Tassiano. Tassiano que também foi um jogador que teve altos e baixos, mas sempre ajudou muito, faz o 3x1. E eu vou te dizer uma coisa. O Tassiano chutou a bola errado. Sabe por que o Tassiano chutou a bola errado? Ele chutou por chutar. Porque ele achou que estava impedido. Ele achou que estava impedido. Porque a linha de impedimento foi feita pelo Atlético Mineiro. Mas como ele estava de costa, ele não viu o cara direito. Então quando ele chutou, ele bateu mal na bola. Ele bateu mal na bola. E a bola saiu meio pulado e acabou entrando. Ele comemorou, porque o juiz correu, o Bandeirinha correu também. Mas eu fiquei com a nita sensação que ele chutou. Ele deu aquele chute meio despretensioso. De quem? Ah, ele vai marcar o impedimento. E aí o Bahia faz 3x1. Ali na metade mais ou menos. Do segundo tempo mais ou menos com uns 30 minutos. Faz o 3x1. Dá um alívio maior. Dá um alívio maior. E aí eu vou te falar. Antes do Bahia fazer o gol, o Santos tinha empatado. Ou seja, estava 2x1, Bahia, e o Santos empatava. Estava empatado. Estavam os dois com o mesmo número de pontos. O Bahia na frente porque estava vencendo. Tinha um triunfo a mais. Mas se o Santos mete um gol, descaralho a porra toda. O Bahia mesmo vencendo ia voltar para o dono de abaixamento. Olha o nível de tensão, pás. Olha o nível de tensão. Aí o Bragantino empata o jogo. O Joé estava 2x1, Bahia. Deixa eu pegar aqui. O Santos empata. O Bragantino empata com o Vasco. Ou seja, o Vasco estava indo para 43. O Bahia estava a 44. E o Santos com 44. Nesse momento estava caindo o Vasco. Mas estava tranquilo. Mas se o Vasco fizesse mais um gol, como fez, ia passar o Bahia. E se o Santos virasse, também passaria o Bahia. Que tensão. Só que aí, após o gol do Bragantino, O gol que saiu foi o terceiro do Bahia. 3x1, mas fica aquela tensão. O Vasco faz mais um gol. O Bragantino tem um jogador expulso. O Vasco faz mais um gol. Passa o Bahia. Começa a respirar que o Vasco só dependia dele. E o Bahia jogando, ganhando. Mas prestando atenção no que estava acontecendo no jogo do Santos. Porque um golzinho do Santos, Tudo que o Bahia estava fazendo contra o Atlético Mineiro, ia apurrá-lo. Porque o Santos ia virar, ia a 46. O Bahia ia continuar com 44. E o Vasco estava com 45. Cara, como jogar assim? Difícil, difícil. É muita pressão. E aí, para finalizar tudo. O Atlético vai para frente. Quase que faz um gol. O goleiro do Bahia, que foi um destaque também do Bahia, Faz um defesaço. Sai o contra-ataque. E sai o gol. Do Ademir. Ademir, esse, que no jogo passado fez o gol, Mas perdeu uns dois gols, que poderia ter dado empate contra o América Mineiro, Ou até o triunfo do Bahia. Ademir, muito criticado. Ademir, ex-Atlético Mineiro. Ex-América Mineiro e ex-Atlético Mineiro. Atlético Mineiro contratou, mas ele não se firmou no Atlético Mineiro. Mas isso eu imaginei que não ia, que iria acontecer. Gol do ex. E o Ademir se redime do que aconteceu na rodada passada. Faz o gol. Faz o 4x1. E tranquiliza de vez. Porque se o Galo faz o segundo gol, ia ficar 3x2. Ia ser uma pressão do cacete. Muito maior. E aí o Bahia, 4x1. Termina, não termina. Termina, não termina. O último gol, o último gol da rodada, foi o gol do Fortaleza, em cima do Santos. Aliviando de vez a torcida do Bahia, que teve um grande triunfo em cima do Atlético Mineiro. Justo, 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 por 4x1. Esse Bahia é que a torcida espera em 2024. Então, parabéns ao Bahia. Porém, o ano foi frustrante. O ano do Bahia foi frustrante. Mas foi um ano de aprendizado. Foi um ano de aprendizado. E eu vou repetir o que eu falei no início desse vídeo. Grupo City. Bahia não é vitrine. Bahia não é loja de mercadoria. Respeita o Bahia. Respeita o Bahia. Não é vitrine para seus jogadores. Se fizer de vitrine, o Bahia não vai ganhar nada. Todos sabem a minha posição sobre a SAF, em geral. Não achei a SAF do Bahia boa em relação a dinheiro. Todo mundo sabe disso. Em relação a dinheiro. Não achei. Não achei não. Não foi boa. É só fazer os cálculos. É só fazer os cálculos. Não foi. Mas ainda há tempo de consertar. E o primeiro passo é não enxergar o Bahia como loja. Como vitrine. Aí a coisa funciona. Está aí. Parabéns ao Bahia. Que terminou o campeonato brasileiro. Na 16ª colocação. É frustrante. Não vai para a Sul-Americana. Mas vai ser um ano que a gente espera que seja de acertos. Porque se jogaram muito dinheiro fora. Tentaram fazer o Bahia de vitrine, de loja. E quase que desanda tudo. Por pouco. O Bahia chega na última rodada não dependendo de si para permanecer na Série A. É frustrante. Apesar de ter ficado na Série A, é frustrante. A torcida não pode esquecer disso. Não pode esquecer disso. Frustrante. Frustrante. E o Galo está lá na Libertadores. Ficou na terceira colocação no campeonato brasileiro. Parabéns também ao Galo. Na derrota, mas fez um bom campeonato brasileiro. Principalmente no segundo turno. E agora é se fortalecer mais para a Libertadores de 2024. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui. Fui.